Boa tarde, nós estamos aqui hoje para a apresentação do Calabresa e do Francis. O Calabresa é um meia, com formação no Santos, um atleta que se destacou nas competições de base, do sub-23, pelas quais ele participou. Um meia com uma boa qualidade na armação do jogo, que chega bem também à frente, junto ao gol. Bom trabalho de finalização, a gente pôde perceber isso aqui já nos treinamentos. E vinculado ao Cea Norte, vem por empréstimo até o final do ano. E desde o início das conversas, na análise de material, de jogos, na busca de informação, a gente entendeu que era um atleta que poderia nos ajudar muito pelas características que ele apresenta. E nos treinamentos aqui a gente já percebeu que realmente é um atleta que tem condições de nos ajudar. Com relação ao Francis, o que dizer, o bom filho que a casa retorna, o Francis tem uma identidade muito grande com o Botafogo. Se o Botafogo hoje está na Série B, é porque ele, dentro de campo, precisou superar uma competição que talvez seja uma das mais difíceis do futebol, que é o calendário da Série B, que é uma competição muito difícil, com logística muito difícil. E o Francis perforou muito bem na Série D de 2015, né? Uma atuação de gala aí no primeiro jogo da final, infelizmente não pôde participar do segundo. Na Série C, já nos anos seguintes, acabou não conseguindo ter o mesmo desempenho, muito em razão de uma lesão no dedo. Falar das características do Francis, eu acho que é até desnecessário, né? Um atleta de força, um atacante de beirada que prepara muitas jogadas para os atacantes. Então, é o momento de desejar a vocês dois as boas-vindas, que vocês possam ter um bom desempenho novamente esse ano no Botafogo, para que a gente possa conseguir os nossos objetivos nessa temporada tão difícil que teremos pela frente. Vou passar a palavra para vocês na imprensa e depois a gente faz as fotos e tira qualquer outra dúvida. Gabriel, você é um jovem que também já teve uma base muito importante também dentro do futebol brasileiro, né? Discutou aí torneios de base e teve boa performance, né? Chegou ao Botafogo, depois de ter passado com a Chapecoense, e o Botafogo no Paulistão e numa Série B. O que está representando isso para você? Boa tarde a todos. O Botafogo, para mim, vai ser um grande futuro para mim, isso eu tenho certeza. Eles já viram uma porta para mim, estão mostrando muito para mim, sabem do meu potencial. O Botafogo, eu tenho certeza que vai ser um grande ano para eles esse ano. Fala um pouquinho das suas características de jogo. O Botafogo já carece de algum tempo de um jogador armador. Os jogadores que jogaram o campeão ano passado eram todos os atacantes, né? Meias, mas seriam meias atacantes, né? Aquele articulador, aquele armador, aquele jogador. Além de finalizar, também tem aí como possibilidade, ou como uma das suas características, a armação do jogo. Como que é a sua característica nesse quesito? Sim, a minha principal característica é sempre dar a última bola para o atacante fazer o gol. Mentre dar uma bola para ele, eu fizer o gol, eu prefiro dar uma assistência para ele e trazer os três pontos para a nossa equipe. Ele gosta também muito de finalizar, de fora da área, quando estiver, eu sempre tento arriscar a finalização. Se caso o Wagner não precisar de você para domingo, parte física, se criou com o grupo já há algum tempo, está totalmente em condições, já que a parte da legalização já está tudo ok também? Sim, sim, já estou dando a documentação ok, já estou bem, que você já vem entregando desde o dia 26. Se ele quiser contar comigo, estou pronto. É nosso amigo Francis, né? Enfim, de volta, né, Francis? Acho que em algumas situações no futebol, a gente vê que tem certas camisas que vestem bem alguns atletas, né? Tem atletas que se dá bem, se identifica com a camisa. Você pela quarta vez já mexeu na camisa do Botafogo, e nas três vezes anteriormente você mexeu na camisa do Botafogo, como inspirou coisas maiores. A intenção do Francis de novo é vir, fazer um bom trabalho, e buscar algo maior dentro do Botafogo? Boa tarde. É um clube onde praticamente me promove nasceu do futebol. Não fiz a base aqui, mas cresci aqui no Botafogo praticamente. Fico muito feliz de estar retornando. Minhas passagens por aqui sempre foram boas. ter algumas coisas aqui dentro. Espero que esse ano eu possa contribuir ao máximo possível, poder estar ajudando o Botafogo ainda a alcançar grandes coisas, que é meu objetivo também pessoal, e dentro da equipe a gente vai buscar o máximo possível, buscar os objetivos principais traçados pela instituição Botafogo. Aquele Francis, a primeira vez que vestiu a camisa do Botafogo, era um jovem, impetuoso, e aquele que estava no futebol moleque, hoje você já é mais experiente, já é papalha, tem família, tudo mais. O que muda na sua característica dentro do campo? Você acha que essa experiência que você acumulou com esses anos, a passagem também para o futebol estrangeiro, isso pode ter acrescentado algo mais na sua carreira, na sua forma de jogar? Sem dúvida, eu acredito que todo ano a gente tem que buscar evoluir de alguma maneira, não tem sido diferente comigo, nos anos, nas passagens que eu tive por clubes do exterior, a ambição sempre é a mesma, a gana sempre é a mesma, a vontade de vencer, de conquistar os objetivos traçados, e como eu falei, espero poder contribuir ao máximo possível para que a gente alcance os objetivos principais. Bom, na parte de documentos, está tudo legalizado, tudo em ordem, à disposição. E a parte física, no final desse caso também, a pergunta que eu fiz ao Gabriel, eu repito a você, se o Wagner optar por você no próximo domingo contra o Ponte Preto, qual seria a resposta, professor? Ah, eu acredito que a documentação já esteja pronta, a parte física, eu venho treinando bastante forte, treinei físico essa semana, bastante, estou à disposição do professor, se ele contar comigo para essa parte, já estou preparado.